É isso aí pessoal, estamos aí com mais uma live de tutorial sobre o Nine Tails dessa vez, onde a gente coloca aí para vocês uma versão demonstrativa de uma missão que a gente fez aí no dia anterior, explicando nessa missão aí como que a gente faz a missão do Nine Tails para ganhar 800 mil o X dentro de uma venda de carga do servidor. Então nós estamos aí mostrando nesse momento com uma reprise do vídeo, que nós temos então um bloqueio em Crew L1, onde tem lá os Piratas Nine Tails, e você pode então comprar uma carga de suprimento médico nas luas de Selim ou Iela, e nos postos avançados que vende essa carga você vai encontrar o pessoal comprando, então eu recomendo comprar antes a carga, deixar já na sua nave. E aí então você pega a missão, conforme a gente mostra aí no vídeo, você pega a missão, que é uma missão de suporte, onde você vai levar o suprimento médico para a estação de Crew L1, e aí você carrega a sua nave aí com o máximo, pelo menos uma Hércules, que vai te dar esse lucro, e aí você vai transportar essa carga até a estação, e ao vender essa carga na estação, você recebe então o lucro de aproximadamente uns 180 mil, ou X, uns 160 mil, 180 mil, e mais uma bonificação que é a contribuição do Império para a sua missão concluída. E aí você vai receber aí mais ou menos uns 650 mil, né? Juntando com o lucro da tua carga, você fecha aí uns 800K, né? 800 mil ao X, nenhuma viagem, tá? Essa viagem você vai gastar aproximadamente, se não tiver ninguém lá comprando a carga para você nem nada, né? Comprando a carga junto com você, você vai gastar uns 20 minutos para fazer essa viagem, ok? Então é só acompanhar aí agora a missão, e vocês vão ver como é que é fácil de fazer, beleza? Então, vamos aos lucros. Ah, vou te... Cadê a porra da missão? Tá aqui? A missão começou agora? Um pouco tempo. Hã? Tem mais tempo, um pouco, um pouco mais tempo. Porque começou aos 11 e pouco, deve ter uma... quase meia hora. É, não tá aqui ainda não. O delivery. E ligar o Medical Supply? Esse aí mesmo. Ah, mas não tá destacada ainda nada, velho? Ela não fica destacada, não. Essa é mesmo. Obrigado por voluntários para fazer um suplemento para a estaciona bloqueada. Os suplementos significam muito para as pessoas lá. Espero que tudo seja bem, e elas serão restockadas antes de muito tempo. Boa sorte. Ah, o Cruel 4 tá comprando também, mas um tá pagando... Tá pagando 19.90... Não, mas você tem que vender onde tá aquele blockade lá no negócio, no Cruel 1. Senão você vai ganhar pouco. Vai ser o trade normal. Não, o negócio é tomar pelo lutado da Hydra Zony, que já era. Qual que é um... É o... É o... Ricks? É Ricks em... Isso mesmo, é o Ricks em Selim e... D.A. Kings. O que você quer, cara? O que você quer? O que você quer? Nessa versão, não. Na próxima, cabeças rolarão. O cara vem com o Tacturbinha ali, puxando sua carguinha. Se a gente roubar a nave, a gente consegue vender o que está na nave? Não, na próxima versão sim, mas agora não. Ah, entendi. Na próxima versão eu vou conseguir... Ô filho da puta, eu passo no osso. Olha, você está vendo como o cara começa a perder o nível, por causa do dinheiro? Não, eu já agarrou no negócio ali. Cara, tão calmo, a família vê o cara começar a ficar estressado na frente do computador. Eu falei, você está fazendo mal pra você, hein? É por isso que a Temi vai ter um psicólogo e um psiquiatra. É bom. Ó, o Bubu mesmo eu estou preocupado com ele, velho. É, foi tanta... Acabou, não dá pra perder mais nada. Mas foi tanta pirulitada que o Bubu tomou, velho, esse ano que passou, que ele perdeu o nível. Ele está falando sozinho na rua, agora voltou a ser criança e está jogando videogame, é foda, velho. Ixi, é sério? Sério? Tanta pirulitada que ele tomou esse ano. Quem é essa que baralharia em Multicone surpreso? Vou trocar de servidor pra vender essa caixa aqui, velho. E acabou. Daqui a pouco ele vai pro Game Gear, velho. Vai comprar aqueles... Game Boy. Game Boy, é. Cara, na próxima... Que que é isso? Uma balista? Tem uma balista aqui, velho. Isso aqui tá ficando bonito demais. Olha, o prédio tá até ocupado. Tinha que trazer umas macas do hospital e encher aqui dentro da sala desse... Cara, não pensa, velho. Eu acho que é um evento de Pilpil, viu? Caralho. Ah! Tem fila, mano. Deixa eu pegar fila aqui. Isso aí é palhaçada. Ah, e se eu tivesse uma arma aqui agora? Deixa eu ver. Não, mas não atira, velho. Armistismo. Não, você não tá entendendo a arma que eu tô falando. É outra arma. Ah, pistolinha mer... O que eu posso falar pra você? Tá todo mundo doidão aí. Cá, 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 fila. Fila da puta, mano. Vai logo, carai. Come essa coisa logo, carai. Caramba, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou fazer isso, viu, cara. É só matar todo mundo aqui, quer que todo mundo saia do servidor. Fica só pra gente. Você tinha que entrar com um bando aqui, tá ligado? Tá entrando no seu servidor. Eu vou pegar fila da puta. Todo mundo pessoalmente. Todo mundo pessoalmente. Vem aqui, joga uma bomba aqui nela, vai. Eu vou sair cá, Arcaviz. Jogar a bomba fora, ué. Os caras verem os cogumelos subindo, já fica com medo. Fazendo um círculo em volta, soltando as quatro bombas assim. Eu vou tentar ficar parado bem em cima e soltar pra ver o que acontece. Não, ela desliga. Você tem que calcular a órbita em volta, não tem um círculo soltando. Acho que os 250 metros pode pegar. Nossa, o servidor tá cheio, velho. Nossa, o servidor eu pensei que tá cheio também, velho. Mata com esse cara, vai comprar mais nada não, vai tomar no seu rabo, velho. Ai, aqui ó, a minha piroca. Vamos pra minha piroca aqui, ó. Ele tá vazio, tem que esperar ainda, cê é louco. Tem uma bunda na cara dele, não. Ah, não vou comprar mais nada. Vou fazer isso mais não, vou vender essa última aqui e vou lá, mano. Cá, 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 cá. E daí filha da puta. É, velho, 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 velho. A gente tava oferecendo, os caras nem querem, mano. Vai ter filha também pra vender. Aí ó, tem um cadastro no painel, ó. Tenta ver se... Tenta o painel pra ver se dá. O cara tem filha pra vender, velho. Olha que absurdo. Eu não nasci. Desce ele, tá longe cá, cá, cá. E aí E aqui também está lotado. Vou trocar de servila de novo, para a última vez. Eu vou dar uma pergunta, se eu trocar de região aqui, eu não perco a carga da minha nave também não, né? Se a nave estiver no PR, dosadinha, bonitinha... Não, ela está recolhida. Não, pode ser. Até para o servidor aqui, já está com quanta pessoa. O cara está puto, velho. Fila da porra. Isso, malandro, pula. Ninguém vai me comprar aqui, velho. Quero ver se alguém compra essa porra aqui, acabou. Deixa seu servidor. Man, Livy Olha lá, ninguém vai comprar aqui, acabou, precisa de bomba, só uma bunda já resolve, precisa de bomba Fala que tempo dele acabou Time is out, man O que eu posso fazer para você? Cá, 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 cá Você tem a pessoa errada Tem algo que eu posso ajudar com você Eu não sei, o mesmo que qualquer outro dia, eu acho Vem lá e senta Vamos lá, não tem todo dia Vai ganhar dinheiro você vai ganhar, mas você vai se estressar também Essa é a última vida que eu vou fazer, eu vou voltar lá Por isso que jump time é bom, aí você resolve tudo na porrada e acabou Aí dá para resolver também, é só matar os caras não chegando na hora de amestite Esperando aí, já era É, vai ter que fazer um perímetro lá e matar todo mundo É, vai ter que chegar Esse Jack Corp já está assim, imagina aquele que está aí de cruzeiro Ué, mas podia fazer isso mesmo, pegar dois caboclo, duas C2 aí e botar o resto para ficar lá em cima das bases lá Pronto, só tem mais um na fila agora Pronto, mano, é assim que se faz, mano Pronto Pronto Caralho, 614 SCU só? Tudo isso? Ainda não vai ter estoque É, isso está errado Se eles te esperam levantar, vou e te matar É, deve ter comprado aí já, não Ah, com certeza não comprou É esse preço mesmo? 16,97? É, é até mais barato É até mais barato, normalmente 17, 19 Caralho, mano Foda-se Pô, tinha que chamar o pessoal da rampa, eles vêm aqui e saem matando todo mundo aqui, essa hora Agora que o titã tem que estar aqui matando todo mundo, ele não está Ah, eles tem muita nave para atacar, Fio Estão com parte aí? Estão ocupados lá, mano Parte? É, aí montou uma parte? Não tem parte não, cara, que a parte é com... Cara, cadê minha nave, velho? Tanta emoção que perdi tanto a minha nave Eita, perde a minha nave É, acho que está ali, ó Lorde Deltro, quem é? Deve ser o maluco que tu ficou na frente lá É, deve ser ele mesmo É pra saber teu nome F Por que? Eu acho que ele vai me matar, é? Só se ele for me romerar Veja O Gangai KKK 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 Ô Aguda Alguém vai fazer essa missão lá de matar os bichos, meu, lá? Comeraram Eu já estou aqui. Está no servidor S.A. mesmo? Eu troquei de servidor. Não, mas você está no S.A.? O que é S.A.? Não, não, não. No servidor meu, no servidor europeu. Não, eu troquei. Eu estou no U.A. Estadunidinho. Ah, meu Deus. Estadunidinho. Estadunidinho. Olha. Vou nessa aí. Já passou da minha noite aqui. Calou, mano. Levantaram as 5 da manhã. Valeu, rapaziada. Valeu, valeu. Obrigado por deixar tudo para a gente aí. Ei. E... Com a controlezinha não vai fazer muita coisa não. Vai ficar muito dinheiro para vocês aí. Né? Valeu. Falou, falou. Já fiz uma vítima ali na cadeia aqui. Estava minerando. Tomou ali um golpe de karatê e... Foi feito vivo. Aham. Batei o cara e ainda vou sair pela parte da frente. É isso que eu creio. Bom, tinha fila para comprar. Agora tem fila para morrer, né? Aham. Batei o cara e ainda vou sair pela parte da frente. É isso que eu creio. É só míssel para todo lado aqui, cara. Tá muito divertido isso aqui, hein? Pela. Estamos sem categories dos grandes, né? Vamos lá. SigJa. Pela. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Viu aí como é que eu fiz e é só vocês fazerem igual, beleza? Espero ter ajudado, deixa aquela inscrição para ajudar o nosso canal, deixa aquele like e cartinhas aqui em cima com outros tutoriais. Muito obrigado, gente. Abraço.